E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho sobre arquivos para corte a laser ou gravação em acrílico, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, pra fazer esse arquivo, galera, é bem simples. Eu abro aqui no Corel e vou fazendo o contorno do desenho, pegando o máximo possível de traços. Mas você percebe que as linhas estão com pontas arredondadas, exatamente, para que a máquina, quando ela for fazer a gravação a laser, ela não trabalhe muito, ela não force muito. Então é sempre bom você fazer aí os traços com cantos arredondados. Eu postei uma imagem preparada já para o corte a laser no grupo do Facebook e muita gente estava perguntando como era que fazia, andando a fazer um tutorial. Mas galera, é bem simples. É só você redesenhar a imagem com as pontas dos fios de cabelo, traçado todo, com cantos arredondados. Nesse vídeo, galera, aqui, eu passei em média meia hora para fazer o traçado dessa imagem, beleza? Isso depende muito, varia muito de imagem para imagem. Vai ter imagem que vai ser mais tempo, vai ter outras imagens que vai ser menos tempo, mas o processo é o mesmo. Você configura o CorelDRAW para que você consiga fazer todo o traçado de uma forma mais suave, né? Você pode utilizar a B-Spline, pode utilizar a curva de três pontos, pode utilizar a ferramenta caneta e aí você vai montando sua arte, tá bom? E outra coisa também, muita gente me pergunta se eu vendo esses arquivos. Vendo, galera, isso aqui foi uma encomenda de um cliente que eu fiz, que foi de um casal de noivos, se não me engano, e desse pai com a filha dele aí no ombro, né? Então, é isso, galera. Eu queria só comentar um pouquinho com vocês para explicar como é feito aqui o processo. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, comente, se inscreva em nosso canal e isso ajuda pra caramba, valeu? Fui! 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 Obrigado.